Coisa mais boa do mundo Amor, tem uma coisa pra te contar O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos não vão mexendo pra ligar E não tem 0-4 pra falar Oh, 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 oh Sempre que me saia Se a gente ficar junto, eu não quero E mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Essa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Coração Cadê os apaixonados? Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão conduzendo pra ligar E não tem 0-5 e 0-4 pra falar Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto, eu não quero E mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto, eu não quero Se a gente ficar junto, eu não quero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Segura Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra hoje É saudade Tá puro uísque, olha Que diabo que é isso, menino? Tá puro uísque, olha Que diabo que é isso, menino? Cês tão apaixonados hoje, hein? Cês tão apaixonados hoje, né? E o que temos pra hoje é o cristiano Oh, trem bom demais!